Uma equipe espanhola de arqueólogos descobriu uma câmara com um depósito de materiais para a mumificação de um alto oficial do Egito, pertencente ao Médio Império, entre os anos 2050 e 1750 a.C. em Luxor. O depósito foi encontrado perto da tumba do vizir e governante da antiga Tebas, Ipi, na necrópolis de Ir el-Bahari e contém 56 jarras com produtos e materiais utilizados no processo de embalsamento. A descoberta é importante para conhecer os rituais prévios ao sepultamento de figuras importantes dessa época. No depósito há também mortalhas e lençóis de linho de 4 metros de largura, assim como lenços e vários tipos de ataduras, tecidos e peças para cobrir os dedos, mãos e outras partes do corpo. O que mais surpreendeu a equipe foi que em uma das jarras foi encontrado o coração do vizir, membro da elite do reinado de Amenat I, da 12ª dinastia. Segundo os arqueólogos, a prática de extrair esse órgão dos mortos é pouco comum, já que só eram retirados os que aceleravam a decomposição, como intestinos e estômago. Para os pesquisadores, ou os embalsamadores retiraram equivocadamente o coração e o guardaram em uma das jarras para esconder o erro, ou essa prática era especial para esse homem, por alguma razão desconhecida. A Câmara, que tem mais de 4 mil anos, contém também 300 sacos de bicarbonato de sódio, azeite, areia e outras substâncias, um número que a torna a maior coleção teixo encontrada até o momento em Tebas, superando a coleção do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque. A expedição arqueológica faz parte do projeto Middle Kingdom Teban Project, que tem o objetivo de realizar estudos arqueológicos e epigráficos das tumbas de Renanú e Ipi e da Câmara Funerária e o sarcófago de Arnotep, nas necrópolis de Ir el-Bahari.